O CREAS tem como objetivo trabalhar e realizar serviços com famílias e indivíduos em situação de risco social ou pessoal. Entre eles, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, segmento LGBT e crianças e adolescentes. Falando em crianças e adolescentes e garantias de direito, a gente não pode deixar de falar e mencionar sobre o estatuto da criança e adolescente que nesse ano de 2015 completa 25 anos. Durante esses 25 anos tivemos diversas conquistas, entre elas a redução do trabalho infantil, a redução da mortalidade infantil, a inclusão de crianças no ensino educacional fundamental e, por último, a complementação da lei 30010 de 2014, a lei Menino Bernardo, que visa coibir, diminuir, com a cultura de que para educar precisa realizar castigos físicos, violência física e psicológica.